O Ministério da Saúde lançou o Novembro Azul para incentivar que homens façam exames de rotina. Uma ação será feita com os caminhoneiros e recursos vão ser liberados para estados e municípios que registram alto índice de mortalidade por câncer de próstata. Quem disse que homem não precisa se cuidar? Tenho lembrança de já ir com a família, com minha mãe principalmente, no posto de saúde. Aí depois quando eu fui morar sozinho na faculdade, aí fazia o acompanhamento, aí já era minha responsabilidade. E é mesmo, Fábio, a campanha Novembro Azul está aí para isso. A mobilização mundial é para lembrar a eles que é preciso cuidar da saúde de forma integral. Cuidados que ajudam a prevenir ou tratar doenças ainda no início, como o câncer de próstata, a segunda maior causa de morte no sexo masculino. Se o homem esperar ele ter algum sintoma para ir ao médico, ele vai acabar fazendo com que essa doença avance e ele chega a um quadro já com uma doença com progressão grande, uma doença bem avançada. E para reforçar as ações de prevenção no SUS, o Ministério da Saúde está liberando 20 milhões de reais. O dinheiro está sendo destinado a estados e municípios com a maior taxa de mortalidade de câncer de próstata. Buscar o atendimento precoce, acredito que na grande maioria das doenças ou das situações de saúde, é a melhor opção. Ponto. Isso serve para coronavírus, serve para câncer, serve para qualquer tipo de doença. O Ministério também lançou o cartão saúde caminhoneiro, que vai facilitar o atendimento nas unidades do SUS em todo o país e acompanhar de perto a saúde desses profissionais. Fazendo exame, procurando um oftalmologista, procurando um dentista, fazendo uma prevenção. Porque a pessoa com saúde, ela consegue produzir muito bem e melhor.